Eu terminei a faculdade, engravidei. Eita. Bom, quando eu fiz a faculdade, eu já tinha o Diego e a Giovana. Já foi um perrengue. É, e aí engravidei, não estava nos meus planos, vinha de um relacionamento bastante conturbado, de muitas idas e vindas, de muita separação e volta, e aí acabei engravidando. Mas a Giovana veio para mudar a minha vida. Porque toda a força que eu tive naquele período em que eu, quando eu perdi o meu pai, e aquela, né, eu preciso ser forte, eu preciso ajudar a minha família, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso pensar no meu futuro, fui fazer a faculdade com essa intenção, né, já tinha o meu emprego ali que me dava essa estabilidade. E aí, de repente, eu fico grávida de uma forma que eu não imaginava, porque eu tinha vários policísticos, os médicos falavam que se eu fosse engravidar, eu ia ter que fazer tratamento, que ia ser complicado para engravidar, e aí... Só funciona porque tem dinheiro. No susto engravidei. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E assim, foi num momento muito importante, porque a gente conseguiu, assim, nós conseguimos comprar a nossa casa. Foi num período em que tivemos uma oportunidade lá na empresa, e eu comprei a nossa casa, nós entramos num financiamento, eu tinha acabado de comprar, e aí eu fiquei grávida, e eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou casar, eu vou sair daqui, como que eu vou deixar eles? Aí eu já, eu me via assumindo aquele papel de pai, de mãe, a minha mãe, tudo que ela fazia, ela me perguntava. Ela não dava um passo sem me perguntar antes, então, assim, eu via muitas vezes que até mesmo a minha mãe criou uma dependência em mim, sabe? Então, quando eu engravidei, eu fiquei meio em choque, porque eu falei, e agora, o que que vai ser deles? Porque eles não estavam esperando. Eu tinha 28 anos, e eu com medo de dar notícia pra minha mãe que eu tava grávida. Eu, ai, meu Deus, sabe aquele, aquele sentimento de adolescente, será que sua mãe vai te colocar pra fora de casa? Foi esse o primeiro sentimento que veio na minha cabeça. Mas quando eu contei pra ela, foi a maior festa. Ela nem deixou eu contar pras pessoas que eu tava grávida. Ela mesmo pegou o telefone e foi contando um por um, não esperou eu dar notícia, sabe? Então, foi assim, dali pra frente começaram algumas mudanças na minha vida. Comecei, a minha cabeça já começou a mudar um pouco, e eu comecei a perceber que, dali pra frente, não seria mais só eu e eles, né? E estava entrando mais uma vida na minha, mais uma vida na minha vida. E como seria? E quando eu, eu tive a Giovana, tive uma gestação bastante agitada, muito agitada. Meu relacionamento permaneceu muito instável, mesmo com a gestação. E quando eu tive ela, eu meio que entrei como... Eu entrei meio que numa depressão pós-parto, sabe? Então, aquilo foi assim, um momento bem difícil pra mim, porque era como se eu tivesse nas nuvens, por estar sendo mãe, o melhor presente que eu pude ter, né? Foi um momento único, incrível, que eu vivi. Só que quando eu parava pra pensar ali na minha responsabilidade como mãe, a forma que a minha vida mudou, a Giovana não era uma criança fácil, não dormia a noite inteira, não pegou mamadeira, não pegou chupeta, não conseguia dormir mais direito, e eu fui me anulando, comecei a me anular, me anular, me esquecer, assim, voltei a trabalhar, porque eu precisava de... a minha situação financeira, assim, precisava de estabilidade lá, na empresa eu já estava trabalhando com vendas, e aí quando eu tive ela, ela tinha dois meses e eu já voltei a trabalhar, home office. E aí ela não dormia a noite inteira, quando chegava de manhã eu tinha que trabalhar, então eu acabei ficando assim, eu fui me anulando, fui me esquecendo, assim, por completo. E aí o meu relacionamento, e ele estava morando lá comigo, o pai dela, e a gente não estava bem, começando, e eu via que eu também não estava me ajudando, porque eu estava sendo consumida pela maternidade, sabe aquele mix de... Eu estou amando ser mãe, é meu maior presente, eu estou brincando de boneca, mas a mulher não estava dando conta mais, a mulher não estava se olhando mais no espelho, a mulher não estava tendo qualidade de vida mais, de sair, de dar atenção para a família, de dar atenção para o marido, sabe, eu entrei numa crise ali, onde a minha preocupação era trabalhar para sustentar, e cuidar dela. Aquela parte da maternidade que não se romantiza, né, que é o outro lado que a gente nunca aposta. Exatamente. O medo, a responsabilidade, de eu imagino, assim, de o que eu passava na minha cabeça, né, se eu faltar, como é que vai ser? Exatamente. Principalmente com o histórico que eu tive, o meu medo também era esse.